Salve o reino de Exu, salve salve, as demandas serão vencidas, salve Exu, laruiei Eu caí no calabouço, mas Exu mandei chamar Na prisão que me reflete para nunca mais errar Lucifer, quem me chamou pra fazer o saravá Suas promessas é santa, ele vai me libertar Ele liberta da minha prisão De todo mal que entra no coração Seu Lucifer, eu lhe peço o perdão Em maior alvo, faço a sua saudação Eu pedi para a libertação A zero horas vai quebrar esse grilhão Seja feitiço, seja mantinga mandada Vem cemitério ou até encruzilhada Quem tem o pai que protege o seu filho Cabras e bois, para ele não é nada Sua espada que flameja contra o mal Que se combate dentro do fundo do umbral Os inimigos já começam a passar mal Em sua honra eu servo seu maior alvo Salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais O salve Lucifer, naquimbanda ele é pai Que conhece os mistérios daquele que pode mais Aquele que pode mais Larumie, 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 larumie Eixo é o chupar